Fala galera, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo aqui eu trago pra vocês a minha premiação do Foot Champions, onde eu consegui ficar Rank 1 pela primeira vez. Todas as WLs que eu tinha jogado eu fiquei no Rank 2 e essa daqui finalmente eu consegui ficar 16 barra 4. E cara, essa aqui é a melhor premiação possível no Foot Champions, então eu vou abrir aqui em vídeo com vocês, tá? Eu terminei a Foot Champions, eu tô postando vídeo às 21 horas, eu terminei o Foot Champions às 20h30 mais ou menos aqui do domingo. Então é isso, cara, espero que vocês curtam assistir esse vídeo aqui, deixem um likezinho, vocês sabem que eu tô trazendo várias dicas aí pra vocês. Deixem um like, deixem um comentário aí falando sobre o que vocês acham que eu devo trazer pra ajudar vocês ainda mais na gameplay e tudo mais. porque acho que assim, um pouquinho dessa conquista aí, eu devo a vocês aí muita coisa que eu faço na minha gameplay, praticamente grande maioria das coisas eu compartilho aqui no canal. Algumas coisas lá no meu treinamento também com os alunos, coisas mais longas assim, onde demandam mais tempo de explicação, eu acabo trazendo lá. Coisas mais dinâmicas onde eu posso trazer aqui no canal, eu trago aqui pra vocês, beleza? Então, o comentário de vocês, o likezinho, faça tal diferença pra continuar o meu trabalho aqui no canal. E é isso, cara, tô muito satisfeito aí por ter alcançado o Rank 1. Pretendo começar a jogar alguns Foot Champions aí em live. Tava jogando off porque eu queria pegar esse Rank 1, queria pegar o Rank 1 logo pra me testar, né? Minha concentração, competição e tudo mais dentro do jogo aí. E aí agora em live tem muita resenha, eu gosto de responder bastante chat, eu não sou aquele cara que fica jogando e larga o chat mão. Então, pretendo trazer algumas lives aí pra gente resenhar enquanto eu jogo Foot Champions. E aí, chegar a competir e tudo mais, a gente vai tentar conforme for sendo possível ali, conforme vai rolando a live, beleza? Então é isso, cara, sem muita enrolação, bora abrir as premiações aí. Espero que vocês deixem um likezinho no vídeo pra essa tal diferença, beleza? Então vamos aí, 105 mil moedas, dois pacotes Premium Team of the Week. Será que vem o Menino Ney? Difícil, né? Mas, vamos lá. Um pacote Ultimate, a gente tem três Player Picks também, houve um erro aqui na comunicação, que é isso, cara? Bom, vamos lá então, galera. Acho que agora vai aparecer os meus Player Picks aqui, né? Isso, tá, vamos lá. Vou começar com o do meio aqui. Let's go, são cinco opções. Zouma, 84 pela forragem, né? Com certeza. Agora eu vou no da esquerda e depois no da direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mano, Klaus aqui, lateral direito da Ligue 1, 84 também. Cara, no mínimo um Goretzka, por favor, EA Sports. Vamos lá, vamos lá. Acunha, 86. Eu acho que eu soprei no microfone aqui, cara, e zoou o áudio do vídeo aí. A gente tem esse Álvares aqui, que ele é bem bugadinho, né? Só vou dar uma olhada antes, ele tem 94 de agilidade. Tá. Bom, eu vou no Acunha, galera. Pela forragem, o Acunha, dá pra jogar ele com ele de volante ali, né? Beleza. Claro que entrando no segundo tempo, assim, tá aqui os meus três Player Picks. Nada diminuindo o Ney, né? Seria muito melhor se viesse agora ele negociável. Na verdade, o Neymar, em forma negociável e negociável, tanto faz, né? Vamos lá, então. Vamos começar com o da esquerda aqui agora, pacote Premium Team of the Week. Quem é que vem aí pra nós? Foram todos foguinhos juntos, é francês. Mais um Klaus aqui, cara. O Klaus é o melhor, né? Os outros não servem pra nada, então, provavelmente, né? É, esses caras aqui eu vou vender. O Klaus eu vou guardar. Agora a gente tem mais um pacote em of the week, depois a gente tem o pacote Ultimate, cara. Que é o melhor pacote. Esse pacote é 125k, 150k, nem 125k, eu acho, né? É o pacote de 30 jogadores raros, velho. Let's go. Manda um menino Ney aí, e aí, esportes. Ô Goretzka. Todos foguinhos juntos. Espanhol, quem é? Caraca, velho. Luiz Alberto, mano. Nos informes não deu bom, né? Luiz Alberto, quem é que pode ter junto ali? Mais esses dois cansados aqui, cara. Esse aqui eu vou dar KC, a outra eu vou deixar. Bom, mano, muito ruim, velho. Foi até o momento a premiação, né? Agora a gente tem aqui o último, que é o pacote Ultimate. Vamos dar aquela mandinguinha aqui. Pá, pum. Foi. Vamos lá, cara. No mínimo, um jogador da exerção da Didas aí, um português lá, esqueci o nome dele. Nada, cara. Em inglês, mano. Ponto esquerdo é o Grealish. Não, é o Sterling, porque é o andador, né? O Sterling... É, o Sterling não... O Grealish não seria andador. Que isso, cara. Pode ter um jogador escondido aqui junto com o Sterling? Um jogador da... Numbers Up? Será? Vamos ver. Eu queria o João Félix, né, velho? Um milhão de coins. E a E? Quem é que vem? Nada, velho. Savic. Luke Shaw, Werner. Mais um Wilson aqui, cara. Vou vender esse maluco. Rapaz, a premiação foi muito ruim, galera. Foi ruim demais a premiação. Mas já era de esperar, porque eu sou muito sicado em premiações mesmo, velhos. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão qual foi o time que eu usei, beleza? Pra... Pra conseguir aí chegar no Rank 1. Esse aqui foi o time que eu usei, ó. Eu usei o Jer, que eu tirei ali na... No DME garantia de Icon, né? Llorente tá como MC. O Jer de volante. No ataque, Neymar e Mbappé. Fekir do lado direito. E o Dembreda do lado esquerdo. É, tô jogando na 4-2-2-2. Beleza, rapaziada? Se vocês quiserem que eu traga aí a formação, eu posso trazer pra vocês aí, num vídeo mostrando toda ela em detalhes. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, então. Um vídeo que eu fiquei feliz de trazer pra vocês. E é isso, meus velhos. Tamo junto. Não esqueçam do likezinho, deixem um comentário aí, falando quem vocês tiraram e como vocês estão na WL. Beleza? Tamo junto. Beijo vocês no próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau, tchau.